Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo ao vivo aqui no canal. Prometi pra vocês lá no Instagram, no Facebook, que eu ia estar ao vivo aqui às 8 horas da noite, do horário de Brasília. Aqui estou eu, grávida, muito grávida, de 37 semanas. Estamos aqui na reta final, mas eu tô aqui pra gravar com vocês pra ensinar uma receita de um bolo muito gostoso, que é chamado de bolo Red Velvet. Eu já tenho no canal duas receitas com Red Velvet, uma é um bolo cheesecake, que ele é bolo, e depois o recheio é um cheesecake, e é maravilhoso, é um bolo de festa. E tenho também um cupcake Red Velvet, que é uma receita muito antiga minha, com um vídeo bem dos velhos mesmo, mas que é gostoso também. E hoje eu vou ensinar pra vocês o bolo Red Velvet, que é um bolo simples, sem recheio, mas que é maravilhoso pra você fazer nessa época de final de ano, porque ele é vermelhinho, acho que tem tudo a ver com o Natal, e é um bolo muito gostoso. É bem tradicional aqui nos Estados Unidos, é super clássico, com uma cobertura de cream cheese maravilhosa, eu amo essa cobertura, e ele fica muito fofinho. Já vou adiantando que não é a receita daquelas mais saudáveis da vida, mas pra você fazer assim pro lanchinho ou pro Natal é muito gostoso, vale a pena. Prometo pra vocês que vocês vão gostar da receita. Já vão deixando os comentários de vocês, deixando os coraçõezinhos, e a gente vai fazendo essa receita junto. Já tenho aqui separado todos os ingredientes aqui, tudo que a gente vai precisar pra receita. Eu vou começar na batedeira, é importante usar a batedeira pra essa receita, vai facilitar bastante o trabalho, se você não tiver dá pra fazer na mão também, mas vai ficar, vai dar bem mais trabalho. Vou colocar três claras, eu separei, são três ovos, três gemas, três claras, vou começar com as claras, colocar aqui, e bater isso em ponto de neve. Quando tiver um ponto de neve, aí a gente reserva. Muito bem, pros ingredientes? Os ingredientes eu vou falando pra vocês, e também quando terminar esse vídeo ao vivo, eu vou deixar o link, vou escrever o post no blog com as fotos, e aí vou postar pra vocês, então vai ter o link aqui embaixo. Por enquanto o link ainda não tá funcionando, porque não terminei, eu tenho que, assim que terminar essa receita, eu vou tirar as fotos, e aí eu posto, eu faço o link no blog pra vocês, tá? Daí vocês vão poder acessar lá também, como sempre, sempre vai ter as medidas em gramas e em chícaras, como sempre tem nos posts do blog, tá? A Nádia falando aqui, estou à procura do Red Velvet Perfeito. Então, na minha opinião, desculpa aí que tá barulhento, porque tá batendo aqui. Na minha opinião, esse é o melhor bolo Red Velvet, pelo menos que eu já comi, ele é muito úmido, ele é muito fofinho, vocês vão ver como fica, e tem vários segredinhos pra esse bolo ficar dessa forma. Na minha opinião, ele é o mais gostoso, e por isso que eu tô compartilhando. Espero muito que te agrade também ter essa receita, e depois que me fala se fez um sucesso, se era aquilo que você esperava mesmo. Ó, batendo aqui as claras e neve, é rapidinho, já vai bater. E aí, enquanto isso, enquanto bate, eu tenho aqui uma xícara de leite, que eu vou misturar com uma colher de sopa de vinagre. Vinagre de maçã que eu tô usando aqui, mas você pode usar qualquer vinagre que você quiser. E aí, por que eu tô misturando o vinagre junto com o leite, né? Que estranho. Na verdade, o que eu tô fazendo aqui é um substituto pro buttermilk. Buttermilk é aquele resíduo que sobra na hora que a gente... Ó, já bateu. O buttermilk é aquele resíduo que sobra na hora que a gente faz... Que se faz manteiga, e ele não é comercializado no Brasil, infelizmente, não sei porquê, porque no Brasil se vende manteiga, então, teoricamente, vai todo fora esse soro, né, que sobra na... Que é o buttermilk. Bolo Red Velvet leva buttermilk, mas como eu sei que no Brasil não... A gente não encontra, esse aqui é o substituto pro buttermilk. Então, uma colher de sopa de vinagre junto com uma xícara de leite, e aí você vai ver que ele vai talhar, você deixa ele reservado aqui um minutinho, e aí, uns 5 minutinhos, ele vai talhar, e aí você vai ter o buttermilk, que ele é um pouco mais ácido do que o leite normal, e ele faz muita diferença nessa receita. É, já dá pra ver aqui que... Já dá pra ver que ele tá talhando, né? É, começa. Então, por isso, você pode usar... Se não quiser usar o vinagre, pode ser qualquer vinagre que você quiser, mas se você não quiser usar o vinagre, usa o suco de limão também, que dá super certo, mas aí ele vai dar um pouquinho mais de gosto de limão, então eu prefiro usar o vinagre, que é um pouco mais neutro. O João Neto tem uma pergunta aqui, que eu acho que todo mundo já tá fazendo aqui, ó. Então, tem como substituir o corante por beterraba ou outro tipo de corante natural? Então, eu não vou saber te dizer... Então, eu tava pensando sobre isso antes, eu sabia que alguém ia perguntar sobre isso. Não sei dizer exatamente como funciona o substituto, mas eu sei que na internet você tem como fazer corante natural. E daí, quem sabe, você procura... Eu nunca fiz corante natural com beterraba, mas eu sei que tem canais no YouTube que já ensinaram a fazer, e se você colocar no Google, você vai com certeza encontrar. E aí, com certeza, você pode substituir, porque a receita original do bolo Red Velvet não levava corante, levava o suco, né, o corante natural, que era de beterraba. Ó, tenho aqui 100 gramas, 110 gramas de manteiga em temperatura ambiente. Esse bolo leva manteiga e óleo. Por quê? Bolo americano, geralmente, é feito com manteiga. Americano não gosta muito de óleo no bolo, eu já comentei isso em algumas vezes. Eles gostam de fazer bolo sempre à base de manteiga. Mas, e a manteiga realmente tem um gosto melhor, né, do que o óleo. Mas eu gosto de pôr o óleo também, porque ele vai deixar o bolo mais úmido, porque a manteiga, quando esfria, ela dá uma endurecida. E aí, se você coloca o óleo junto, vai manter essa umidade, mas você ainda assim vai ter o sabor da manteiga no bolo, e a textura que a manteiga dá, que ela deixa mais leve. Então, por isso que nessa receita a gente vai usar tanto a manteiga quanto o óleo. Ao invés da batedeira, posso usar liquidificador? Não, tem que ser ou na batedeira, ou você vai fazer esse processo na mão. Boa sorte aí. É, daí vai dar um pouquinho mais de trabalho. Ó, 100 gramas de manteiga, eu sei que no Brasil vende, esse aqui é 110 gramas, mas no Brasil se vende 10 gramas a menos, geralmente 100 gramas, não vai fazer diferença. Você pode pôr tanto 100 gramas quanto 110 gramas. E aí, aqui, duas xícaras de açúcar, e a gente vai bater isso aqui até ficar um creme fofinho. Vai ficar gravada essa receita? Vai ficar gravada, se você perder o início, você vai poder reassistir assim que terminar esse vídeo ao vivo, ele vai ficar salvo aqui no nosso canal. Enquanto isso, eu vou misturar aqui, enquanto vai batendo a manteiga aqui, eu vou misturar aqui os ingredientes secos. Eu tenho aqui 3 xícaras de farinha de trigo, pode mostrar aqui a farinha de trigo? 3 xícaras de farinha de trigo, e eu vou ensinar a vocês, na verdade, a gente não vai usar farinha de trigo, a gente vai usar o que eles chamam de cake flour. Cake flour é uma farinha pra bolo, especialmente pra bolo, que também não é comercializada no Brasil, se vende por aqui, mas pra você fazer a sua própria, se você quiser, você pode fazer só com farinha de trigo normal, que vai ficar gostoso também, mas se você quiser deixar esse bolo ainda mais gostoso, o que a gente vai fazer aqui é substituir parte da farinha de trigo por amido de milho, maisena, como você quiser chamar. Então, o segredo é, pra cada xícara de farinha de trigo, você tira 2 colheres de sopa e substitui essas 2 colheres de sopa por amido de milho. E aí você vai ter o que eles chamam de cake flour. E a cake flour é interessante porque ela deixa o bolo bem mais fofinho, ela deixa o bolo bem mais leve. Então, se você tem dificuldade com os seus bolos, eles ficam pesados, tenta fazer essa substituição, você pode fazer isso pra qualquer bolo que você quiser. A cada xícara de farinha de trigo na receita, você tira 2 colheres de sopa e põe 2 de amido de milho no lugar. Então, aqui, como eu tenho 3 xícaras de farinha de trigo, eu vou tirar 6 colheres de sopa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seriam 2 por cada xícara. E aí eu vou substituir isso aqui por 6 colheres de sopa de amido de milho que eu já tenho aqui. Eita! Tentar não deixar cair tudo, né? Não voar tudo. Se tiver alguma pergunta, você pode... Eram 6 colheres, né? 6 colheres de sopa de amido de milho. Muita gente é interessada no corante aqui, mas vai chegar daqui a pouco, galera. Vamos conversar sobre o corante. Você pode usar tanto o corante líquido, quanto em gel, quanto em pó. O que você preferir? Eu vou usar o em gel aqui. Geralmente eu uso em gel, mas o líquido também dá super certo. A Flávia falando aqui que nunca consegue deixar aquela cor vermelha do Starbucks ou outro lugar que você compra. muito corante. Infelizmente. Pra ele ficar bem vermelho. Porque toda receita que leva corante, na hora que você coloca no forno, ela desbota. Então você tem que deixar um tom mais escuro do que o que você quer, porque na hora que vai no forno, sempre desbota. Então o segredo é botar bastante corante. Pronto. Agora quinta a minha manteiga, tá vendo? A manteiga já tá fofinha junto com o açúcar. Aí agora eu vou colocar as gemas. Três gemas. Quando que nasce o Joshua? Então, a qualquer momento aí. A partir de 37 semanas, eles falam que já pode nascer, né? Mas oficialmente a data dele tá prevista pra 13 de dezembro. Mas veremos, veremos. Vai ficar sábado depois, depois vocês curtem novamente, compartilhem. Ó, junto eu vou colocar as gemas. E aí, deixa eu já misturar aqui o cacau. Aqui eu tenho duas colheres de sopa de cacau. Vai um pouquinho de cacau nessa receita também. Bolo Red Velvet tem um toquezinho muito suave de chocolate. Não é um bolo de chocolate, ele não tem muito sabor de chocolate, mas é uma coisa assim, muito suave. Lá no finalzinho, assim, no fundinho, que você sente, assim, do chocolate, sabe? Aí aqui, ó, tô só misturando esses ingredientes secos. E aí eu vou colocar metade dessa mistura aqui na batedeira, junto com metade do nosso buttermilk. Deixa eu até tirar aqui, pra ficar mais fácil. Aí nesse momento você já pode colocar o corante também. Ó, deixa eu já peneirar, porque fica mais... E esse ovo, hein? As gemas, né? A gente usou as claras, agora a gente tá usando as gemas. Deixa eu pôr aqui. Eita! Metade dessa mistura aqui. Deixa eu peneirar. É bom peneirar por causa do cacau, porque eu tô usando o cacau, você pode usar o chocolate em pó se quiser também, mas tá vendo como ele é cheio de gruminhos? Então é bom peneirar. Toda vez que tem cacau na receita, eu gosto de peneirar. Isso vai ajudar com que o bolo fique mais leve também. Mais um pouquinho aqui. E aí, junto com isso, a gente vai colocar metade do leite. O total... Então o total que eu tenho aqui são três xícaras de farinha de trigo, que eu fiz aquela substituição que eu falei pra vocês. Então são três xícaras de farinha. junto com duas colheres de cacau. E aí agora eu vou colocar metade... Pra aquela substituição do amido, a Daniela tá perguntando aqui, amido de milho doce ou azedo? Amido de milho não é o polvilho que você tá pensando. É a maisena. É isso que ele não tem doce, só tem um tipo. Ó, tá vendo como ficou talhado o leite aqui, ó? Isso aqui é o que a gente quer. Então agora a metade disso aqui vai aqui. E aí vamos colocar o corante. Eu vou usar em gel. Mas você pode usar o corante que você quiser. E aí você vai sentindo a quantidade. Eu gosto de colocar no começo, pra eu ver o quão vermelho vai ficar. A Cláudia tá falando mais corante amargo bolo. Depende da marca, né? Esse aqui não tem sabor, então não é pra fazer diferença nenhuma na textura e nem no sabor. Mas aí você tem que ver com o corante que você for comprar. Tem que achar um fabricante que faz um corante bom. É, mas não é pra dar diferença porque não é pra ter sabor. Ó, agora bem devagarinho aqui. Misturar isso aqui. E aí a gente vai colocar o óleo também. Meia xícara de óleo. Então a gente usou meia xícara de manteiga. E agora meia xícara de óleo. Como vai bastante farinha, então é um bolo que precisa de um pouco mais de umidade. Pode usar essa farinha no pão de ló? Pode usar em qualquer receita. Ou no pão de ló pode sim. Eu acho que não tem necessidade porque o pão de ló já é um bolo que leva pouca farinha. Então é pra ele ficar bem levinho. Mas você pode. Pra qualquer receita de bolo, você pode fazer essa substituição. Ó, aí agora vou colocar o restante da farinha e o restante do leite. Por que você não pode de uma vez só? É bom, é porque assim, assim você evita misturar demais. Porque às vezes ele acaba, você acaba misturando demais e ele fica pesado. Então, nessa receita eu gosto de colocar por etapas. Então agora a outra metade. E o bom desse bolo é porque ele é fofinho. Vocês vão ver como ele fica. Ele fica extremamente fofinho. Cadê a farinha aqui? Agora eu vou peneirar o restante da farinha. No lugar do óleo pode ser o azeite. Ah, não recomendo. Acho que o azeite tem um gosto muito forte, né? Existem receitas de bolos com azeite, que é bolo italiano, eu já vi, mas geralmente não se usa. É bom você usar óleo. Aí você pode escolher um óleo bem neutro aí, o que você quiser de girassol, de canola, o óleo de soja, o que você preferir. A Lana tá perguntando aqui da temperatura da... Do forno? Não, não. Dos ingredientes mesmo. Tudo temperatura ambiente é importante. É uma boa... Bom que você perguntou isso, porque realmente faz diferença. Os ovos e a manteiga e o leite é bom estarem todos em temperatura ambiente. Se tiver gelado, o que vai acontecer é que a massa vai talhar, mas não tem problema. Se a sua massa talhar, isso não significa que o seu bolo vai dar errado. Mesmo com a massa, porque às vezes, quando os ingredientes estão com temperatura diferente, você vai ver aquela massa que não fica lisinha, que ela fica meio talhada. Mas isso não vai alterar. Na hora que vai no forno, tudo se acerta. Então, se isso acontecer com você, não se preocupe. O Anderson realmente quer saber do... Manteiga. Vou pôr mais um pouco de corante. Pode ser margarina no lugar de manteiga. Poder pode, né? Poder pode. Mas... Mas... Vai... É que margarina, né, gente? Margarina não... Não é legal, né? Mas se você quiser, você pode usar também. Não tem problema. Tem vários tipos de corante, né? Esse aqui é em gelzinho. Esse aqui é em gel. Aí eu vou colocar um pouquinho mais, porque eu quero deixar essa massa um pouco mais vermelha do que o que ela tá. Aí agora, essa última misturada... Já fiz glaceio que deixou amargo. Então, tem que ver... É, você tem que ver qual corante que você tá usando aí, que às vezes pode ter diferença. É, tem que achar um sem sabor, né? É. Não é pra ter sabor de um corante. Ó. A Fabiola, a Fran cortou o cabelo de novo? Cortei. Então, é porque eu tô... Eu tô pra ganhar neném, né? E aí, não sei se eu vou ter muito tempo de cuidar do meu cabelo, então... Então, eu já cortei. Pra ficar mais fácil. Ó. Você já usou o corante brasileiro que deu certo? Porque todos os meus ficam rosa em vez de ficar vermelho, né? Então, é a qualidade do corante. É a qualidade do corante. Eu não... Eu não tenho experiência com corante do Brasil. Mas... Mas realmente tem que pôr bastante pra ele poder ficar bem vermelho. Ó. Agora o que a gente vai fazer... Tá vendo? Ainda tem um pouquinho de farinha aqui. Não tem problema, porque a gente vai colocar agora as claras em neve que a gente bateu. Já estamos no final da receita. As claras em neve. E a gente vai misturar isso aqui bem... Bem delicadamente. E não quer bater demais, né? É. Você não quer bater demais. Então, não se preocupa, porque a gente ainda vai misturar essa massa, então não... Você não precisa bater muito. E aí, junto com isso, eu vou colocar o bicarbonato de sódio. Tem que pré-aquecer o forno. Já deixa... O meu já tá pré-aquecido a 180 graus. Já deixa quando você for começar a receita. Uma colher de chá de bicarbonato de sódio. Você pode usar fermento se quiser também. O bicarbonato tem a mesma função do fermento, que é fazer o bolo crescer. Mas nessa receita de bolo Red Velvet, geralmente se usa bicarbonato ao invés de fermento, porque ele tem uma reação química. O fermento junto com o vinagre, junto com o cacau, tem uma reação química aí que deixa esse bolo diferente, deixa esse bolo bem mais leve. Então, eu gosto de usar o bicarbonato, que é uma colherzinha de chá. Mas se você não puder não encontrar, aí você usa o fermento também. Só que não vai ficar a mesma coisa. E esse tipo de coisa é bom peneirar também, né? É bom peneirar porque ele sempre vem empedradinho. E aí aqui, ó, paciência. Misturar com carinho. E aí, por último, a última coisa que a gente vai colocar é uma colher de chá de vinagre também. Mas eu vou deixar pra pôr por último aqui. Ou a gente já põe agora. Vamos pôr agora já. Eita! Uma colherzinha de chá de vinagre também. Esse aqui é o vinagre de maçã, mas pode ser qualquer um que você quiser. E aí, ó, mistura com delicadeza e tal. E aí, é pôr na forma e levar pra assar. Não fica com cheiro de ovo? Não. Por que que ficaria com cheiro de ovo? Não. O bolo vai assar. E o seu ovo é bom e tá fresco, né? Se o ovo tiver muito velho, aí... Talvez faça alguma diferença, mas não. Ó, prontinha a massa. Tá vendo? Olha que massa linda. Se você quiser, você pode deixar ela até mais vermelha. Eu vou deixar ela assim hoje. Mas se você quiser, você pode pôr mais corante e deixar ela bem mais vermelha. Essa massa é mais pesada? Acho que eu não entendi. Oi? É uma pergunta? É, outra vez. Pra essa massa é mais pesada? É, ela é uma massa à base de manteiga, então ela não fica aquela massa líquida, tá vendo? É uma textura de massa à base de manteiga. Aí agora a gente vai colocar na forma pra assar. Tenta usar uma forma que seja grande. Porque é uma massa, como vai três xícaras de farinha de trigo, ela cresce bem, assim. É uma massa boa. Cadê o... O vídeo fica salvo. Tem gente pedindo pra sua receita do bolo siciliano lá da Tayspain? Eu tenho no canal. É a mesma receita do... Eu tenho aqui no canal. Procura bolo de limão aqui no canal, você vai encontrar. É a mesma receita. Ó, tô untando com spray porque, né? Porque eu sou prática. Aqui é o cheiro. Tá. Unta com manteiga e farinha. Ó, ficou a fumaça aqui. Você pode untar com farinha e... Manteiga e farinha, ou manteiga e açúcar, ou óleo, como você quiser. E aí agora espalhar essa massa linda. E levar pra assar e ser feliz. E é óbvio que eu já tenho um outro bolo pronto pra vocês. Eu fiz dois. É spray de manteiga? Esse é... Ele é spray próprio pra... Ele é próprio pra coisas assadas, esse aqui. Esses desmoldantes, né? Acho que é assim que chama. A Reina falando que usa vermelho natal. Em vez de usar vermelho morango. Que é uma das cores lá que vem. Pode ser, pode ser. É, quem sabe... Você tem que testar aí os tipos de corante. Porque isso com certeza vai fazer a diferença. Esse aqui tá meio... Tá mais pra rosado esse fermento, esse corante aqui hoje. Qual que é a marca do seu aqui? Eu gosto de usar o da Wilton, geralmente. Mas... Ui, eu tô ficando sem falta de... Com falta de ar aqui. Mas esse aqui é da Betty Crocker. Não é o meu favorito. Eu prefiro o da Wilton. Mas é o que tinha. Que eu saí correndo pra comprar. Que o meu tinha acabado hoje. Aí eu encontrei só esse. Pronto. Aí agora vai assar. Forno pré-aquecido a 180 graus. Vai ficar lá mais ou menos 50 minutos. Depende do tamanho da sua forma. Fica de olho. Você vai ver. Ele é um bolo bem úmido. Mas assim que você começar a sentir o cheirinho do bolo. Aí você faz o testezinho do palito. Alô, de milho aqui. Pra bicarbonato não muda o sabor. Porque fica salgado. Então, se fica salgado se você colocar demais. Você tem que colocar a medida certa. Aqui eu tô usando uma colher de chá. Que é bem pouco. E peneirando ainda também. Peneirando. E assim, eu uso sempre medidas padrão. Essas medidas aqui. Vocês viram como é que eu meço as coisas. Eu pego uma colher aqui. E aí eu nivelo. Porque se você fizer uma colher cheiona. Daí você vai colocar muito mais do que você precisa. E aí isso pode dar diferença na receita. Então usa sempre as medidas padrão. Principalmente esse tipo de coisa. Fermento, bicarbonato. É, essas coisas fazem muita diferença na textura do bolo. E no sabor dele também. Mas bicarbonato não é pra deixar o bolo salgado. É questão da quantidade mesmo. E ovo fresco, né? E peneirando algumas coisas. É, bicarbonato e cacau são dois ingredientes que eu gosto de peneirar. Porque eles são meio chatinhos. Que eles impedram. Vou só lavar aqui a minha... E cadê? É uma coisa que a gente vai fazer a cobertura. Eu vou desenformar o bolo junto com vocês. Eu não desenformei ele ainda. Já tem um bolo pronto aí. Já tem. Deixa eu só passar uma água aqui pra gente poder... Você está muito cansada. Precisa descansar, Cristina. Gente, para de falar que eu estou ofegante, que eu estou espetando aqui. É normal, gente. É, eu estou grávida, mas a vida continua, né? A vida continua. É, pra quem perdeu o buttermilk é só assistir depois, né? Vai ficar gravado o vídeo. Isso, vai ficar gravado. Você vai poder reassistir e ver todos os detalhes dessa receita. E o que você está fazendo aí? Eu estou aqui lavando só pra gente poder continuar a receita. Só que é ao vivo, né, gente? Então, dá pra ver que tem uma loucinha aqui na minha pia já. Vou usar isso aqui ou tem como usar? Vou usar... Vou lavar... Vou usar isso que está um pouquinho mais limpo. Vai ser mais fácil de lavar. Então, tá bom. Mas você mora onde? O pessoal estava perguntando antes. Eu estou falando de Michigan, nos Estados Unidos. A gente está aqui há um dia do Thanksgiving. Amanhã é Thanksgiving, que é o dia de ação de graças aqui, que é o feriado mais importante do ano para os americanos. Eu acho que é ainda... É o feriado família. É o feriado família. Pra muita gente é mais importante que o Natal, o dia de ação de graça. Se é a data onde os americanos comem o peru, aquela ceia linda que a gente faz de Natal, eles fazem no dia de ação de graça, desculpa. E realmente ninguém trabalha, né? Porque até Natal, às vezes, o pessoal trabalha aqui. É, e aí amanhã é o dia mais importante para os americanos. A gente vai ter... Vai se juntar com os amigos também para fazer um jantarzinho. Mas... Muita gente faz isso. E aí na sexta-feira é o Black Friday, né? Que é o dia das promoções das lojas. O pessoal fica louco. Tá, então agora vamos fazer a cobertura. Vamos desenformar o bolo antes? Vamos lá. Vamos desenformar o bolo aqui agora. É o momento da verdade. Tá morno ainda. Tô com medo de... Porque eu tirei ele do forno poucos minutos antes de começar o ao vivo. E eu tô com medo de que ele vai grudar. Porque é bom você esperar esfriar para desenformar, né? Para garantir que ele não vai grudar no fundo. Mas vamos ver se ele tá... Como é que ele tá? Ah, ele tá solto, eu acho. Ai, acho que vai dar certo, mas torçam por mim. Vamos ver agora. Se ele vai virar bonito. Ah, desenformou. Perfeito. Desenformou perfeito. É, agora... Ah, se você quiser você pode nivelar aqui embaixo, né? Tirar uma tampinha para poder ele ficar mais retinho embaixo, mas eu não me importo. Ele vai ficar vermelho por dentro. Ele vai ficar vermelho, é, porque ele tá por fora, né? Vamos ver na hora que a gente cortar. Mas enquanto ele tá aqui, vamos fazer a cobertura, que é muito fácil. Essa cobertura leva cream cheese. Aqui eu tenho 230 gramas de cream cheese em temperatura ambiente. O Red Velvet sempre acompanha uma cobertura de cream cheese, que eu acho muito gostosa. E não dá para substituir por outra coisa. Por requeijão não vai ficar legal. Então, eu recomendo você fazer essa cobertura. Ou então você pode fazer alguma cobertura de chocolate branco, uma ganache, alguma outra coisa. Chantilly alguma coisa ou não? Chantilly talvez, mas eu realmente recomendo você fazer, faz muita diferença. E aqui eu tenho meia xícara de açúcar. Compra um, vai um só, né? É, meia xícara de açúcar de confeiteiro. Eu uso de confeiteiro porque ele é mais fininho e não vai deixar aquela cobertura granuladinha. Mas se você quiser, usa o açúcar comum também. Só que aí você vai sentir um pouco dos grãozinhos. E aí aqui, uma colherzinha de chá de baunilha. E aí vamos bater isso aqui até ficar bem cremosinho. E esse tipo de coisa, claramente, você não precisa da colherzinha, né, medida. É, aqui eu fui no olhômetro, mas eu falo para vocês uma colher de chá porque eu já estou acostumada. O Felipe perguntando assim, a receita é parecida com aquela do Cheesecake Factory? Do Cheesecake Factory. Do Cheesecake Factory é cheesecake mesmo, né? E não é bolo. Acho que eles não servem bolo lá no cheesecake. Eu, pelo menos, nunca vi. Ó, bate aqui, ó. E aí agora a gente vai colocar o leite. O leite não tem quantidade certa. Eu vou colocar... Deixa eu tirar, pegar a minha colher de sopa aqui. Você vai pelo olhômetro. Deixa eu lavar aqui. Ó, Priscila, aqui o cream cheese de kefir dá certo? Eu acho que sim. É para dar, né? Eu nunca pecei, mas eu acho que sim. Ó, vou colocar uma colher de sopa de leite por vez até eu sentir que está bom. Porque a ideia é não deixar uma cobertura muito molenga, mas ela tem que ficar fluida para poder passar no bolo. As suas xícaras são de quantos ml? Medida padrão, 237 ml. É a medida padrão. 240 dá também para... É, aqui tem gente que é redonda, fala 240, 240, mas oficialmente a medida oficial é 237 ml. É... Pergunta da Fabiana. Ó, vamos ver se está bom. Acho que está bom. Vamos ver se está... Tem que sentir aqui. Por que você ensina essas receitas? Como assim? Não entendi a pergunta. Não, você testa as suas receitas? Sim, esse aqui é um bolo que eu faço já tem muito tempo. Tem muito tempo que eu faço essa receita. É garantido que vai dar certo? Eu acho que sim, vamos ver na hora que cortar. Ó, está pronta a cobertura. Olha que facinha. Só isso aqui. Ela fica bem cremosinha. O segredo é você ter o cream cheese em temperatura ambiente para ele ficar bem cremoso. Porque se ele estiver duro, direto da geladeira, ele vai ficar empedrado. E aí você não quer isso. Então, deixa eu provar. Deixa eu ver se ficou bom de açúcar. Açúcar, icing e powder são a mesma coisa? Açúcar e o quê? Açúcar icing. Ou açúcar powdered sugar. O açúcar powdered sugar. Sim. Icing. Aqui eles chamam de icing sugar. Ou então confectioner sugar. É tudo a mesma coisa. É o açúcar de confeiteiro. Tá. Vamos espalhar a cobertura aqui e provar logo esse bolo que eu já estou assim, ó. Coloco gotas de limão. Você pode pôr, mas ele vai dar uma talhada na... Não, mas no... Nesse... Acho que na beterraba, junto com o beterraba, para dar o corante. Aí, realmente, eu não sei te dizer como é que funciona a questão do corante, porque eu nunca fiz. Deixa eu pegar uma espátula para espalhar esse... O pessoal perguntando da KitchenAid aqui. Vai... O quê que estão perguntando? Não sei. Ó. Estão perguntando do preço. Não sei qual é a pergunta. Dá uma olhada lá. Eu até compartilhei no Instagram lá o link para vocês. que estava em promoção, que está em promoção essa semana. Pelo link do Vai Comer O Que? Vocês conseguem uma promoção para a batedeira. É. Exatamente. Está mais barato. Ah, já está pondo aí. As pessoas já... Já até compraram. Deixa eu espalhar um pouco daquilo. Esse narrador é seu marido? É. Esse é o homem que está por trás de todos os vídeos. Ele que grava todos os vídeos que vocês veem no canal. Então... É, desculpa pelo meu dedo que aparece de vez em quando no celular. Celular é muito difícil. Difícil de gravar com o celular, né? Tá, aqui a gente vai espalhando... O pessoal realmente quer saber aqui da religião. Da o quê? Tua religião. A minha religião? Eu sou... Nossa, que pergunta, né? Fora de conta. Mas tudo bem. Eu sou adventista do sétimo dia. Na live é assim, né? É, o que mais? Você pode perguntar. Se vocês quiserem saber aí, não tem problema. Pode perguntar. Como saberei o ponto da cobertura? Olha, está dando... É o olhômetro. Eu coloquei duas colheres de sopa de leite. Mas, ó, está vendo que ela é cremosa? Você pode até... Até um pouco mais líquida, não tem problema. Você pode deixar ela mais líquida do que isso, se você quiser. Que ela fica até mais fácil de espalhar. Está vendo que ela está um pouquinho difícil de espalhar, assim, para cair. Que eu gosto de deixar aquele caimentinho, assim. É. Aquele caído. Aí dá um pouquinho... Demora um pouquinho mais quando a cobertura está muito firme. E o que sobrar você deixa para passar depois, né? Ah, sim. Você pode servir junto, né? Com a... Cada fatia de bolo você pode pôr um pouquinho dessa cobertura. Essa cobertura é sensacional, de verdade. É que você pensa cream cheese, mas é tipo um negócio incrível. Vamos cortar, então. Vamos cortar. Vocês têm que ter um pouquinho de paciência, gente. Isso aqui é ao vivo. Sei que vocês estão ansiosos aí, mas deixa eu terminar o bolo aqui. Porque... Ó, está quase. Estou perguntando se eu estou ansioso para o parto. Você? Ou eu? É. A ansiedade não leva a nada, mas eu estou muito empolgada e animada. É. Eu também não estou ansiosa, não. Eu sou uma pessoa geralmente ansiosa, mas eu tenho trabalhado a minha mente para ficar tranquila. E eu realmente estou tranquila. E vai ver, né? Então... A hora que ele resolver, né? Tá. Aí agora está pronto. Eu vou colocar... Lindo. Muito bom. Tá. Não está perfeito, porque a gente está tentando fazer rápido. E a ideia é colocar a coisa em cima, né? Aí agora eu vou colocar... Como é Natal, eu vou colocar um pouquinho de confeitozinho verde e vermelho. E aí você pode colocar alguma coisa mais se você quiser. Você pode pôr... Sei lá. Não sei. Mas como é meio Natal, resolvi colocar assim. Para deixar mais bonitinho. Nosso bolinho. Ele ficaria mais bonito se eu não estivesse fazendo ao vivo, porque... Você só, nesse bolo, vinagre, bicarbonato e cacau para reação química. Isso. Tá. Acho que está bom, né? O que vocês acham? E o cheiro dessa combinação, né? Fica muito gostoso. Do bicarbonato, cacau e vinagre. Eu acho que fica muito, muito bom. Tá. Vamos provar? Deixa eu cortar. Vou pegar uma faca, um prato. Muito bom. E vamos cortar. Tá lindo. Pode decorar com cereja? Pode. Pode decorar como você quiser. O bolo é seu, né? Ó. Tá assim? Bonito? Vamos cortar? Tá bom. Olha. É mais para vocês terem a ideia, né? Olha que fofinho. Olha que fofinho. Já dá para sentir. Deu bem certo. Ó. Dá uma olhada. Dá para ver? Não. Não sei se o celular pega. Ele está muito fofo. Ele está quentinho ainda. Está muito levinho. Fofinho, ó. Deixa eu pegar um garfo. Aperta com o garfo depois para a gente ver o... Não. Vocês vão ver. Vocês vão sentir isso aqui. Ó. Olha aqui. Está vendo como ele está... Ele fica muito leve e muito fofo. Está vendo? Não sei se dá para ver. Caiu, vai. Parece que caiu. Parece que caiu, né? Assim, se a pessoa quer pegar um pedaço maior do que o garfo, aí dá nisso aí, né? Quem manda ser gulosa. Esse garfo é reto por isso. Manda um pedacinho para mim. É muito bom. É sério. É muito gostoso. Ele é levinho, fofinho. E essa cobertura, ela foi feita para esse bolo. É sério. Não deixa de fazer essa cobertura, porque ela é incrível, ó. Se eu fizer recheado, em vez dessa cobertura. Essa cobertura pode ser feita como recheio. Você só vai precisar aumentar. Aumentar a quantidade, provavelmente. Mas se você quiser... Vou comer esse mesmo. Isso importa, né? Você pode assar esse bolo em duas formas de 20 centímetros. E aí, você pode rechear com essa cobertura aqui. O bolo Red Velvet recheado. Se eu usar essa cobertura, talvez você tenha que colocar um pouquinho mais. Bom... É isso. Eu estou toda suja aqui, mas tudo bem. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Desculpa mesmo. Acho que grudou tudo aqui. Espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Compartilhe esse vídeo. E lembra que o link vai estar aqui embaixo. Daqui a pouco vai estar disponível para vocês. Para vocês poderem checar. Essa receita é escrita. Lá no blog vão ter as fotos e a receita é escrita. Assim que o link for no ar, comente de novo e compartilhe. Exato. Tá bom? Obrigada por estarem comigo. E até sexta-feira. Com vídeo novo no canal. Tchau. Tchau. E aí